Música Olá, muito bom dia pra você que tá ligado com a gente, são 10 horas e 52 minutos a partir de agora como sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, a gente tá se preparando pra começar mais uma edição do programa da comunidade Marcinha, você tá bem? Tô ótima É? Tô esperando o BG, tá? O BG de quê? Agora, vai É, peraí, peraí, então, você vai dar o quê? Vai dar bom dia? Aquele bom dia, faz tempo que a gente tá tentando Sabe que ontem eu estive no... Peraí, peraí Onde estiveste, Zona? Você vai dar o bom dia, né? Onde foi? Ele devia ter tirado esse nó antes de esquecer... Ah, ixi Eu pensei num fofoqueiro comigo como... O nó de estático é uma beleza Você vai dar o bom dia, né? Vai dar o bom dia Tirou o ponto, né, gente? Eu sou o quê? Hoje eu tô... Eu tô preparado Vamos lá É um caça, né? É um F5M Aham Bom dia, Marcela Jumar Bom dia! Não adiantou nada Não adiantou nada Não adiantou coisa nenhuma, Marcela Jumar Que não é aquela coceria no ouvido, não é bom dia Mas não é bom dia, é verdade Você acordou todo mundo Pessoal que tava querendo dormir Essa hora Acorda, povo! Não adianta Assustou a dona de casa No momento que ela tava quebrando o ovo Pra fazer aquela farofa gostosa O ovo quase vai fora da frigideira Não, ela tava querendo separar a clara da gema E não teve dia que a gema estourou e misturou tudo Quase vai fora da frigideira, Marcela Jumar Bom dia, Marão! Bom dia, tudo bem? Com essa energia bacana A gente tá aqui pronto pra levar mais informação e comunidade Pra você que nos assiste aí do outro lado Sempre com muita energia, com muita alegria Realmente, porque a gente faz isso com amor E claro, conta sempre com a sua participação Afinal de contas, diariamente você nos dá licença Pra entrar aí no seu lar, na sua casa Em um horário que a gente estima ser tão importante pras famílias É o horário que tá aí, preparando o almoço Tá fazendo aquela comida gostosa, preparando o feijão Fazendo aquele bife acebolado Ah, seu Arthur! Tá coçando, meu filho? Ai, que delícia! Tem que dar uma coceria lá no fundo do ouvido Senão não é bom dia Aquele bife acebolado, aquele almoço espetacular Já começaram as aulas, Marão? Hoje tem gente começando aula hoje, hein? Tem, tem, tá rolando aula aí De boa nascimento, começa a aula hoje De boa nascimento Na região do estadual teve apenas 10 dias de recesso, hein? Foram só 10 dias O pessoal então já tá aí, olha Tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que ir pra aula Tem que fazer a tarefa E a mãe tá preparando a comida agora Pra poder mandar a gurizada pra escola E receber quem tá chegando morto de fome da escola Um ótimo dia pra você que tá aí preparando aquele almoço cheiroso Um ótimo dia pra você que vai acompanhar Você comia pouco, né? Quando voltava da escola Você comia pouco? Eu voltava Um pouquinho, né? Um animal, Marão Voltava da escola assim A pessoa passava brincando Levava a ralho da professora A minha querida professora me chamava de saliente Tia Elza Tia Elza Que não é a minha tia Elza Sim, é outra tia Elza Minha professora que tinha o nome da minha tia Elza Minha professora querida Tia Elza Tia Lundete Não mudou muita coisa Não, Marão Não, Marão Acho que você, inclusive, podia mandar um abraço pro Geraldinho Lá no mercado Eu vou mandar um beijo Um beijo Aliás, daqui a pouco a gente vai convidar o Marcelo Ramos pra comer aquele peixe lá com a gente Aquele peixe, aquele peixe é inenarrável Eu acho muito justo Eu acho muito justo Até que o filizade vai Ele já traga que eu existo Aquele peixe é inenarrável Calma que tudo tem sua hora, tem seu momento Aquele peixe é inenarrável Eu vou mandar um beijo Tambaquinho explode Com camarão e jambu Pro Geraldo Geraldo, um beijo Tambaquinho explode Com camarão e jambu Pra você E depois que explodiu tudo Joga açaí com tapioca Que tá ótimo Mas bota açaí com vontade Larga o açaí, meu filho Porque pense no ser humano que chegou estufada Eu tava parecendo aquela cobra do pequeno príncipe Estufada com o elefante dele Daqui a pouco você formaliza o convite pro Marcelo Vou formalizar que a gente vai lá já já conversar Fica quietinho aí Você lembra ele que geralmente Quem é convidado pela primeira vez paga É Só na primeira vez Só na primeira vez Ele já ficou vendo Entendeu? Aí depois a gente vai dividindo Mas o que foi convidado pela primeira vez Na segunda vez vai pagando gradativamente Vai diminuindo o negócio Vamos falar do agora impresso então? Olha só, quarta-feira Edição de número 1162 Esse é o nosso agora impresso de hoje Está aí bem cedinho Em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Inclusive nos nossos terminais de ônibus Trazendo muita informação pra você E trazendo esse destaque triste Que a gente também vai trazer hoje Aqui no programa da comunidade Incêndio mata a menina de 5 anos No bairro Crespo Uma verdadeira tragédia Que nós vamos conversar hoje Aqui no programa da comunidade Esse é o agora impresso Onde você tem muita informação Por apenas 50 centavos Só o que interessa E não se esqueça de comprar vários Vários exemplares do seu agora impresso Todos os dias Pra você poder concorrer Ao Semanas Premiadas Exatamente Aliás, eu vou dar uma Vou dar aqui uma sugestão Pra um ganhador Caso ele ainda não esteja empolgado Pra ver a numeração Vou dar um motivo Pra você começar a se empolgar, meu amigo Vou dar um motivo Pra você começar a correr Aqui na direção da TV 300 300 Vou dar um motivo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos Por enquanto tá aqui no meu bolso Se ninguém vier pegar Vai ficar aqui um bom tempo Vai ficar aqui um bom tempo Pelo menos traz sorte Tem que fechar Porque não é nosso esse dinheiro Olha a pessoa Eu já ia dizer Vamos pagar Vamos, Geraldo, comer com esse dinheiro Mas não, não é nosso É um perigo isso Depois vai ter que repor Depois vai ter que devolver pro lugar Então hoje tem sorteio ainda De Semanas Premiadas E você que tá aí do outro lado Aguarde aí Porque tá acumulado Tem 300 aqui Se não tiver ganhador Até a hora do sorteio Vai pra 400 Vai pra 400 reais O sorteio de hoje Sexto sorteio hoje Você fica aí muito bem ligado Vamos falar da coluna do Marcelo Ramos Eu vou ali com ele Página de política Vamos lá Vamos lá Vamos lá reiterando Você está convidado pra comer do Geraldo Muito obrigado Se prepara, tá Que a coisa vai ser assim Como é que participa do concurso, hein, Amara? Do Semanas Premiadas? É, claro Porque se eu ganhar esse trezentão Eu já vou lá no Geraldo A conta comigo Vem um pouquinho mais pra frente Por favor, Marcelo Aê, pronto Marcelo, hoje a gente tá falando Engraçado que a gente abriu o programa Hoje falando Sobre a dona de casa Que tá fazendo o almoço Pra criançada Criançada que tá chegando Da escola aí Faminta Esperando pelo aquele almoço Com aquele tempero especial Da mãe E hoje você tá falando Sobre merenda escolar, né Lá na coluna do Na sua coluna lá no Agora Ultimamente as crianças Das escolas municipais Estão chegando famintas mesmo A população tem atendido O nosso chamado aqui De propor pautas De apresentar denúncias E durante essa semana Eu recebi muitas denúncias Da falta de merenda escolar Em escolas municipais Lá no CEMEI Poeta Álvares de Azevedo No Santa Telvina E uma me chamou muito a atenção Que foi de um esposo De uma professora Que foi até a escola A escola que funciona Naquele ramal Em frente ao lixão Que é a escola municipal Ambientalista Chico Mendes E as crianças Tendo apenas 30 minutos De aula Porque não tinha merenda escolar E ele muito sensibilizado Com isso Dizendo Olha O meu filho não estuda lá Mas eu me sensibilizo Com essa situação Porque aquelas crianças Perdem o que há De mais importante Na vida do ser humano Elas perdem A esperança no futuro Uma criança que vai pra escola Não tem merenda escolar Temos problema de fardamento Também hoje Um dia desse Uma escola tava fechada Porque o aluguel Não foi pago Os servidores terceirizados Estão com salários atrasados Isso tem um reflexo Na vida da criança Que tá lá dentro da escola Que não tem um ambiente Adequado e acolhedor Para se apaixonar Pela educação E construir um futuro melhor Pra si E pra sua família E eu costumo dizer Marcio Digo isso no artigo Que pode faltar dinheiro Pra muita coisa Agora pra educação Não é falta de dinheiro Pela lei orgânica Do município de Manaus 30% De tudo que o município arrecada Tem que ser gasto Com educação Nós estamos falando De mais de um bilhão de reais Fora isso O governo federal Tem repasses Regulares E permanentes Para bancar A merenda escolar Nós temos sérios problemas De gestão E acima de tudo De sensibilidade De sentir No seu coração A dor de uma criança Dessa E de uma mãe Que muitas vezes Não teve a chance De estudar E deposita naquela criança A esperança De ter um futuro Mais tranquilo E a mãe Você pelo seguinte Eu estava lembrando aqui Enquanto você falava De uma questão tão importante Na sua coluna Que é a falta de merenda escolar E que uma das minhas Primeiras reportagens Foi sobre isso O assunto era exatamente esse Faltava merenda escolar Em uma escola pública Municipal E os pais de alunos Eram convocados A contribuir Com o que tinham em casa Então um pai Levava um quilo de arroz Outro um quilo de feijão E dessa maneira Se fazia ali um mutirão Para que os alunos Merendassem na escola E dessa maneira As aulas não fossem suspensas Isso já faz tempo E o que me chama a atenção É que até hoje Infelizmente A gente não conseguiu Resolver um problema Que é latente E que precisa ser resolvido Essa aqui é a verdade Exatamente Precisa de uma operação Mais justa Mais acertada E precisa gastar bem o dinheiro O dinheiro não é muito Mas é o suficiente Para que não falte Merenda na mesa das crianças Se gastar bem Se não comprar mais caro Do que deve Se comprar De quem realmente Entrega o produto E se houver Mecanismo de fiscalização Por parte do poder público O fornecedor Não vai deixar a escola Sem merenda Imagina Aquele entorno ali Do lixão Que é onde funciona A escola A escola Municipal Ambientalista Chico Mendes Aquele entorno ali É um entorno De pessoas Muito humildes De crianças Que muitas vezes Tem nessa refeição Na escola A única refeição Do dia Ou a refeição Mais importante Mais nutritiva Do dia Quando isso falta O impacto vai Na qualidade De educação E vai bater Lá na ponta Uma criança Mal alimentada Não consegue estudar E isso é uma Das explicações Não só isso Mas é uma Das explicações De porque O Amazonas e Manaus Tem índices Tão baixos Nas avaliações Da qualidade De ensino E da qualidade De educação pública Se a criança Não consegue estudar Contar com fome A gente já tem Essa ideia Porque eu sou inútil Com fome Imagina uma Coitada Uma criança Que não tem opção A não ser esperar Que alguém a alimente Exatamente E o que a gente faz Aqui Márcia Não é nenhuma Ação de oposição É mais um alerta Porque muitas vezes As responsabilidades De um prefeito De um gestor São tão grandes Que ele não consegue Perceber Agora é óbvio Que qualquer gestor Pode olhar Para o buraco Depois Pode olhar Para o asfalto Depois Pode olhar Até para o ônibus Depois Mas não pode Deixar de olhar Para a comida Na mesa da criança Que está na escola Obrigada Marcelo Obrigado Bom dia Bom programa Um abraço a todos E eu vou concorrer No próximo Se acumular É comigo Está valendo Está valendo Marcelo Bacana 11 horas e 4 minutos Vou aproveitar Que o Marcelo Tocou aqui No entorno Do quilômetro 18 Da rodovia M010 E mandar um abraço Especial para o Santa Eteovina Parque Santa Eteovina Conjunto João Paulo Comunidade Novo Milênio Lago Azul Onde tem uma escola De tempo integral Que já está prestes A ser entregue União da vitória Toda aquela Aquela Circo vizinhança Ali do Santa Eteovina Recebe agora Um abraço especial Da equipe do programa Da comunidade São 11 horas e 4 minutos Vamos falar ao vivo Com o nosso repórter Comunidade Fred Rocha Na tela do programa Agora trazendo As primeiras Informações de hoje Direto do Centro Integrado De Comando e Controle Olá Fred Bom dia Olá Amaral Olá Marcelas Maia Todos que acompanham O programa agora Exatamente Amaral Falo direto Daqui do CIOPS Na zona Centro Eu sou aqui da capital Nós viemos hoje aqui Para mostrar como tem sido Feito este trabalho aqui E também desmistificar Um pouco dessa história De que as câmeras Não estão funcionando Que pelo que a gente Já até ouviu Pelo secretário de segurança Pública Sérgio Pontes Falando que não é nada disso E nós hoje aqui Vamos mostrar quais as áreas Da cidade Que estão sendo monitoradas De perto Também vamos falar Sobre a possibilidade Das câmeras privadas Também serem integradas Aqui ao CIOPS Tudo isso daqui a pouco Nós vamos mostrar aqui Porque olha Todo mundo trabalha 24 horas Plantão Não tem O pessoal aqui Não para um minuto De trabalhar Tudo para acompanhar O que acontece Em todas as zonas Aqui da capital E aí nós vamos mostrar Também aquelas imagens Que ficam gravadas Aqui na memória deles Em caso de que precise Buscar aí Algum acidente de trânsito Algum crime Que aconteceu pela cidade Porque na verdade É para isso Que essas câmeras Estão aqui Para isso Que elas foram instaladas Em todas as zonas Da cidade Para ajudar também Na investigação de crimes Então daqui a pouco Amaral A gente volta Mostrando detalhadamente Tudo daqui direto Do CIOPS Na zona centro-sul Aqui da capital Volto com você Obrigado Fred Rocha Gostei da ideia da produção De mostrar um pouco Dessa tecnologia Que é entregada Na segurança pública E que está nas ruas Muitas vezes Marcel Asmal O cidadão não observa Mas onde ele está passando Numa avenida principal Na área central de Manaus Ele está sendo filmado E essas imagens Podem ser utilizadas Para a segurança dele E principalmente Para fazer com que Essas pessoas Se sintam seguras E entendam Que isso aí É para o nosso bem E principalmente Para trazer justamente Esse deslídeo Dessas questões Inquéritos policiais Ajudar nessas investigações Imagens ao vivo Do Centro Integrado De Comando e Controle Com essas imagens A gente chama a comunidade Para participar De mais uma edição Do programa Agora Nós já estamos no ar Dessas questões Dessas questões